E aí, Eros? Boa tarde. Tudo bem? Vou ligar a luz aqui. Bruna, boa tarde. Amanda, Davi. Arthur Vento. E aí, como estão? Quinta-feira, calorosa. Assistiram? Terminaram de assistir o vídeo? Respondem aí, professor. E quem terminou, quem não terminou? Não achou, Amanda? Eu mandei o link. O nome... Mandei aqui no chat, Amanda. Para vocês anotarem. Esse era o nome. Esse é o nome do vídeo. Boa tarde, Jamile. Mais alguém não assistiu? O Mano falou que não encontrou. Respondem aí, por favor. Também não? Vamos fazer o seguinte. O Daniel também falou que não achou. A gente está muito parecendo. O professor ligou. Jamile falou que não terminou. Começou, mas não terminou, né? Tá. Vamos fazer o seguinte. Como nós ganhamos mais uma semaninha, professor, para dar prova, vocês vão poder entregar isso aí na próxima aula. O professor vai deixar o e-mail aqui para vocês. Vamos fazer o e-mail do professor. Nós vamos assistir hoje o filme. Quem não terminou, termina. Bom, esse é o e-mail do professor. Todos estão vendo aí? Confirma para mim. Dá um joinha. Fala sim ou não. Quem não viu, para não ter desculpa depois. Amanda visualizou. Davi visualizou. Jamile. Daniel, Bruna, Arthur, Eros. Responde aí. Preciso da confirmação de vocês. Está junto com a Bruna, Eros? Daniel. Beleza. Ó. A Amanda está toda embaçada ali. Não dá nem para... Você colocou um fundo aí, Amanda? Ok, Arthur. Estou falando aqui faz meia hora e esqueci de ligar o áudio. Então, tá. O professor vai repetir. O professor interrompeu o vídeo aqui por conta do... Para nós bater um papo. Agora, aproveitar, temos ainda um minutinho da nossa aula. Eu quero ouvir vocês sobre o que vocês acharam até o momento. A Jamile já tinha assistido, né? Quem não assistiu ainda, o que vocês acharam desse vídeo, desse filme, que é voltado mais para a nossa realidade, né? Realidade aqui do Brasil. Com algumas entrevistas, depoimentos aí de alguns estudos estudiosos, né? No assunto. E eu quero ouvir o que vocês acharam até agora. Quem quer começar? Claro, sem briga. Não precisa brigar. Todo mundo querer falar junto. Calma. Vamos devagar. Levantem a mão aí. O professor deixa todos falarem. O Gabriel foi o que já assistiu. Como você entrou depois, Gabriel, vamos mandar o e-mail do professor para você mandar o link novamente do vídeo e o e-mail para você mandar o seu resumo. O que você... Vai, Jamile, começa. É, ué, é você que falou? Não, eu disse... Eu ia falar ainda. Eu fiz o resumo até a... Eu tinha feito o resumo... Está bem baixinho o seu áudio. Entendeu? Aí, ela é a mesma... É para eu falar o que eu fiz até agora? Fala aí, o que você quer... O que você achou? Até o momento. O que você achou? É bem legal. Bem interessante. Mesmo que eu vou continuar comendo as coisas. É bem legal. Achou legal? Você viu a quantidade de açúcar que tem no refrigerante? A quantidade de gordura que tem no salgadinho? É que não está ligado lá no salgadinho. Pode falar, Amanda. Vamos lá. Vamos conversar, debater. Professor, a parte mais impressionante que eu achei foi... É muito açúcar para uma pessoa só tomar... Acho que 1,110 kg de açúcar para uma pessoa só. É muito. Sim. Se eu for tomar refrigerante, meu pai deixa metade de um copo de plástico, praticamente. Porque senão ele não deixa eu nunca mais tomar. É, mas é verdade. É que a gente acaba não vendo, né? Porque ele está diluído no refrigerante. Aí, a gente não vê a quantidade de açúcar que tem. Mas, infelizmente, numa latinha que nós tomamos, tem... Você viu a quantidade de açúcar? Ou num salgadinho? Nesses aí é gostoso. A gente acaba comendo. Mas a gente não tem noção. A quantidade de gordura, né? Aí, de açúcar. Então, assim, foi o que o professor trouxe no outro vídeo lá. Nosso debate. Não sei se todos estavam. O que a gente tem que se atentar é a gente ver a tabela lá. de a tabela nutricional, né? Aqui, ó. O professor está com a garrafa de água aqui, ó. Só. Tem a tabela nutricional aqui atrás, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Ó. Todo produto tem isso daqui, ó. Então, assim, é bom que a gente acaba tomando essa... Essa mania, né? A gente automatiza isso entre nós mesmos em ver. A gente pegar uma lata de suco, uma lata de refrigerante, um salgadinho e olhar atrás. A quantidade de gordura que tem, a quantidade de açúcar, quantidade de carboidrato, quantidade de sódio. Meu pai também disse que a margarina, ela faz muito mal pra saúde. Na hora que eu fui ler os ingredientes, tinha um monte de coisas que eu nem sabia o que era. Tinha gorduras saturadas, gorduras vegetais, essas coisas que eu nem sabia. Eu perguntei tudo pro meu pai. Ele disse que é tudo, tudo faz mal pro corpo. Verdade. Então, assim, é isso mesmo. A partir de agora, vocês terem essa... Essa... O professor pode dizer... Essa mania mesmo de pesquisar. Pegou um produto, o próprio arroz, feijão, seja o que for. Olha atrás a tabela nutricional lá. Daniel escreveu aqui, o professor... Pode falar, Daniel. Oi, Elis também. Fala aí, Daniel. Oi, Bruno. Pessoal, eu achei legal por causa que aprofumo bastante sobre o que a gente come com bastante calorias e a gente mal percebe. Por exemplo, tem muitas pessoas que tomam uma latinha de coloque e não acham que foi tão mal assim, mas indo olhar as gorduras saturadas, tem bastante coisa. Então, você viu? É, é assim, é impressionante. É que a gente acaba não vendo, né? E, professor, são coisas que a gente come no dia a dia, normalmente. A gente mal percebe que é muita gordura, que é muito carboidrato. Então, você viu na batatinha frita lá, a moça perguntou, né? Tem gordura aqui? Ela falou, acho que não, é bem sequinha. Mas a gordura, você vai ver na tabela nutricional lá atrás. Na hora que você ingere, aquilo ali, às vezes, está disfarçado. Colocam bastante trigo, amido, sei lá o quê, que disfarça, não fica gorduroso na sua mão, mas dentro do seu organismo. Quer falar, Eros? O Eros escreveu um textão aqui. Fala aí, Eros. Vamos conversar. Vamos debater. Escreveu aqui. Nossa, professor, agora que estou sentindo culpado por tomar ou beber, não sei, tanto açúcar, agora vou tentar, mas meu pai não deixa beber refri, principalmente coca, mas eu não gosto de coca, é muito ruim. Eu tenho medo de pegar diabetes, principalmente minha mãe. Ela nem deixa eu olhar para a coca, eu tomo só às vezes. Eu tenho que começar a beber mais água. Não gosto muito, não gosto muito de falar. Ah, é, né? Aqui na live você não gosta de falar, né, Eros? Eros, chega na sala de aula, meu Deus do céu, parece um narrador de futebol. Então, é isso mesmo, Eros. Assim, às vezes, né, vocês acham que o papai e a mamãe estão pegando no pé, que eles são chatos. Ah, não deixa eu tomar refrigerante, ah, não deixa eu comer um doce, não sei o quê, um sorvete. Mas, assim, eles estão cuidando de vocês, eles querem o seu bem. Então, nós acabamos não prestando muita atenção nisso. Sim, meu amigo, sim. Então, a gente acaba não prestando atenção nisso. Só depois que a gente vê. Então, você viu lá o tanto de gordura que tem no salgadinho? Ah, é, né? Então, você quer falar, né, Jamil? Jamil falou assim, professor, vale nota? Eu falei que vale. Então, eu quero falar. Se não valesse nota, eu não ia falar? É, né? Bonitona. Então, assim, gente, o professor está trazendo aqui. É isso mesmo. Para nós ter essa consciência, né? E nós fazer a diferença. Por conta de... Que é o nosso corpo, né? É a nossa saúde. Então, assim, se você não cuidar da sua saúde, quem vai cuidar? Né? Então, vocês se atentarem a isso aí. Até porque agora vocês estão mudando o patamar da vida de vocês. Vocês estão aí entrando na vida jovem, adulta. Então, a partir de agora, o corpo de vocês vai mudar bastante. Então, assim, vocês vão ver a diferença no corpo de quem se alimenta bem e de quem se alimenta mal. E, assim, agora a tendência é vocês terem um pouco mais de consciência sobre saúde, até estética. Vocês estão ficando mocinha, os meninos aí ficando rapazes. Vocês vão ter um pouco mais desse feeling, assim, ah, eu não quero ter sobrepeso, eu não quero ser gordinho ou gordinha. Ou eu quero. Então, vai de vocês. O importante, o mais importante é a saúde. Vocês têm que pensar nisso. Porque tem muito magrinho, que vocês olham, e a saúde não tem uma boa saúde. E tem muito gordinho, que tem uma saúde, é até saudável, mais saudável que alguns magrinhos. Então, assim, a gente tem que primeiro pensar na nossa saúde, depois na estética. Tá? O Amanda escreveu aqui, ó. Meu pai só compra margarina só para fazer bolo ou para passar no pão de leve. Daniel, que prof. Eu achei que era para falar só no meio. Não, ô Daniel, é que como nós estávamos vendo por parte, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Igual agora, nós vimos a primeira parte. Se a gente ver o filme inteiro, a gente acaba esquecendo do começo. Então, assim, vamos conversando por partes. Isso é legal, é interessante. A Jamil falou, quero engordar, mas não consigo. Não, também não é assim, Jamil. Desde que seja, você ganhe um peso com saúde, esse é o interessante, esse é o essencial. Mas, você vai, agora, vocês, mulheres, homens aí, que vai ver, o corpo de vocês vão mudar bastante. Quem era magrinho fica gordinho, às vezes o gordinho emagrece. Então, fiquem tranquilos. Desde que se alimentem bem. Vocês vão ser jovens, adultos, saudáveis. E isso é o que importa, tá? Mas, como falta dois minutos, não tem muita coisa para o professor acrescentar. É isso mesmo. A gente assistir, bater um papo e vocês se conscientizar sobre isso. Até porque vocês são o nosso futuro. Vocês têm que ter essa consciência e repassar essas informações. Para o papai, para a mamãe, no caso, o pai da Amanda, né? Professor de Educação Física também. Ele já tem essas informações, ele já tem esse conhecimento. Para os outros papais que trabalham em outra área, às vezes, não tem esse conhecimento, né? Tem um conhecimento em outra área, não tem conhecimento nessa aqui, no caso da boa alimentação. Então, assim, vocês sabendo, vocês repassem. E sejam exemplos. Eu tenho certeza que, através de vocês, o papai, a mamãe pode melhorar. O vovô, tio, tia, irmão. Então, assim, vamos dar o exemplo. E melhorar, não só a nossa saúde, né? Mas da nossa família também. Tá ok? Então, ó. O resumo, Daniel. O resumo é tudo que nós estamos conversando aqui. E se você falar, você vai escrever tudo o que você achar do filme inteiro. Então, o professor vai colocar novamente aqui o link no chat para vocês, do vídeo, para vocês terminarem de assistir. Tá? O nome do filme. E o e-mail do professor. Para vocês mandarem no meu e-mail. Tá ok? Ah, Jamil, faltou um minuto. Nem vai dar tempo. Na próxima aula, acho que você pode falar. Beleza. Pode ser na próxima aula. Que faltou um minuto só. Nossa aula já está encerrando. Não vai dar tempo. A aula foi bem legal, bem gostosa. É isso aí, gente. A gente tem que... Colocar o e-mail aqui. A gente tem que ir debatendo que, através disso, a gente troca experiência e vai aprendendo um com o outro. Tá ok? Então, é isso, galera. Ó, tenha um boa semana, um bom final de semana. Tá? Se cuidem. Nesse calorão, tomem bastante água. Principalmente, tomem banho. Tá? Obedeçam papai, mamãe. Fiquem com Deus. Está acabando a nossa aula. Estão liberados. Tá ok? Beijo. Beijo, beijo. Até a próxima aula. Falou. Falou, Daniel, Amanda, Jamilha, Arthur, Eros, Bruna. Garcia, todo mundo. Beijo, beijo. Obrigado.